Eu não adorrei dançar A tua cancha brilhar Nunca nasce Vem dançar Doce que a tua cancha brilhar Vem dançar Nasce Levantar E cantar Tu me dá magia O câncer brilhar Graz a tua cancha brilhar Posta minha linda rainha Dança minha lina, é a majestade do lugar 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 Dança minha lina, é a majestade do lugar